Se você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. O sábado andava lá, a galera começou a dançar, e passou a menina das lindas, foi coragem, comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. O sábado andava lá, a galera começou a dançar, e passou a menina das lindas, foi coragem, comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. O sábado andava lá, se eu te pego, vai, delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. O sábado andava lá, se eu te pego, vai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego.